Maia criticou a atitude do deputado Coronel Tadeu do PSL que destruiu a placa de uma exposição sobre o genocídio de negros no Brasil. O painel estava exposto em um dos corredores da Câmara devido ao dia da consciência negra celebrado hoje. A obra continha uma charge com a imagem de um homem negro algemado e deitado no chão e um policial com a arma saindo fumaça, como se tivesse acabado de disparar. O deputado Coronel Tadeu alegou que o trabalho ofendia todos os policiais do país e gravou um vídeo destruindo a placa. O policial com bolha preta, arma na mão, sujeito negro. Isso quer o quê? Quer dizer o quê? Que a polícia só mata preto? Isso aqui não vai ficar na parede. Isso aqui é contra a polícia. A polícia está para defender a sociedade. Segundo o anuário do Fórum de Segurança Pública, entre 2017 e 2018, os negros representaram mais de 75% das vítimas mortas por policiais no Brasil. Mas o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio, disse que a polícia mata mais negros porque eles cometem mais crimes que os brancos. O parlamentar é um dos que quebraram uma placa em a vereadora Marielle Franco, que foi assassinada no Rio. Quando você entra em favelas e se depara com um narcotraficante cortando fuzis, 99% são negros. Eu estou falando um fato, eu não estou sendo racista. Eu estou dando uma estatística clara. Basta quem duvida ir até lá e vai ver. São menos brancos. A maioria da população das favelas são negros. A polícia militar mata mais negros em confronto porque são mais negros cortando fuzis. Se fossem mais brancos com os olhos azuis, mais brancos morreriam. Não vem atribuir a polícia militar do estado do Rio de Janeiro as mortes porque o negrozinho bandidinho tem que ser perdoado. Ora, vai querer ficar vendendo discurso e falar assim, não, não pode matar. Claro que pode. Então, só quero dizer que essa mentira sobre o genocídio da população negra promovida pela polícia militar do estado do Rio de Janeiro não existe. Como a maior população carcerária é formada por negros no Brasil, é porque mais negros cometem crime. E vão dizer, mais uma vez, eu não tive oportunidade na sociedade, não quis estudar, preferiu furtar. Quatro parlamentares registraram boletim de ocorrência contra o coronel Tadeu. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a ação do deputado de vandalizar uma exposição contra o racismo. O que aconteceu em relação ao episódio que envolveu o deputado Tadeu em uma exposição é muito grave. Numa democracia, num país livre, não é porque nós divergimos da posição da outra pessoa que nós devemos agredi-la verbalmente, fisicamente, ou retirar de forma violenta uma exposição, uma peça de uma exposição que foi autorizada pela presidência da Câmara. Hoje aconteceu com uma exposição em relação à consciência negra. Amanhã pode acontecer com aqueles que riram aqui, achando que estão defendendo o coronel Tadeu e não estão defendendo o coronel Tadeu. Esse é um dia que nós deveríamos estar defendendo a inclusão dos negros na política, igualdade de oportunidades, e não agredindo um cartaz que pode, inclusive, ser injusto com parte da polícia. Mas isso nós deveríamos ter resolvido com o diálogo. O cartunista Carlos Latuf, autor da charge quebrada pelo deputado coronel Tadeu, diz que a atitude do parlamentar é um ataque à democracia e revela que o Brasil é um país racista. Num vídeo postado no Twitter, o artista defendeu a recolocação do painel na exposição sobre o mês da consciência negra. Então, o mínimo que se espera do Congresso Nacional, na pessoa do seu presidente Rodrigo Maia, é de que essa charge retorne à exposição à qual ela pertence. Porque se isso não acontecer, o Congresso Nacional estará sinalizando para a sociedade de que esse tipo de atitude truculenta por parte de um policial deputado é bem-vinda. Essa atitude aceitável. Não existe decoro, não existe respeito por opiniões diversas. A censura estará institucionalizada no Congresso Nacional. Os parlamentares não podem aceitar esse tipo de ataque, porque ele não é um ataque à uma charge, à uma exposição. Ele é ataque à democracia, à liberdade de expressão. Então, vamos lá.